Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo pra vocês de Free Fire Com novidade, galera, o tão esperado Dunk Master tá de volta no Free Fire e voltou totalmente de graça, meu irmão, é isso mesmo Uhuuu! Quer dizer, não é bem totalmente de graça, porque você precisa ter aquilo que a gente tem, que muita gente tem de sobra Que é comida de pet, beleza? Se você tiver aí 250 comida de pet, mano, já tá garantido seu Dunk Master, tá? De volta E também hoje, você jogando, não só hoje, como daqui a alguns dias, que eu já vou estar falando aí os dias Pra você jogando e caminhando no mapa, você vai estar ganhando aí a jaqueta Asus, mano, que chegou de volta Dito isso, galera, vamos aqui pros eventos que chegaram hoje no dia 27 de novembro aqui no Free Fire, beleza? Então já deixa seu likezão aí pra fortalecer, tamo junto, é nóis, bora ver aqui os eventos que chegaram, beleza? Aqui nos eventos, galera, chegou a troca de ração Troca de ração é esse evento aqui pra você que tem aí comida de pet, beleza? Eu já resgatei todo o meu aqui, errei aqui na hora da gravação, por isso que não ficou aqui Mas tá aqui, se você tiver 250 comida de pet, você vai estar pegando aí o Dunk Master completinho Eu não tinha, acabei pegando ele agora, tá? E além dele, também chegou mais 15 fragmentos de cubo pra você estar pegando aqui também no Free Fire de grátis Se você tiver comida de pet, né? Basta 20 comidinhas de pet aí pra você estar pegando um fragmento, beleza? São 15 fragmentos, então com 300, se eu não ganhar, acho que é 300 fragmentos Com 300 comida de pet, você pega os 15 fragmentos aí, beleza? E também chegou aí mais 5 tíquetes diamante, tá? No caso, 50 comida de pet Se você tiver 50 comida de pet, você pega os 5 tíquetes diamante E mais 10 tíquetes do ouro royale Se você tiver 100 comida de pet, mais 100 aqui, tá beleza? Além desse evento de troca de ração Ah, outra coisa, esse evento vai até o dia 11 de dezembro, tá? Então daqui até lá tem tempo pra você estar ganhando mais comida de pet, caso você não tenha E além desse evento agora, chegou também o evento levar o pet pra passear, beleza? Que vai de hoje até o dia 1 de dezembro E esse aqui que é o mais bacana, mano Basta você percorrer aí no mapa 9 mil metros, tá? Se você pegar um carro, der dois giros no mapa Você já consegue completar isso aqui, beleza? Esse evento vai até o dia 1 de dezembro E é o evento que trouxe aí, né, mano? Ah, ó, a jaqueta da ASUS, mano A jaqueta que era bem rara aqui no Free Fire Se não me engano, acho que ela não tinha voltado nenhuma vez Ou voltou só através de código, não sei, tá? Mas ela tá aqui disponível pra vocês agora aqui Bastando percorrer 9 mil metros, beleza? 9 mil quilômetros O evento vai até o dia 2 Dia 2 de dezembro, né? Aqui do 1, do 12, mas é dia 2 de dezembro E eu já vou coletar aqui mais comida de pet pra variar E a minha jaqueta da ASUS, que eu já vou até equipá-la Beleza? E também chegou o evento Chame a Tropa, né? Que vai de hoje até o dia 2 de dezembro também 3, mais precisamente, né? As 4 horas da manhã Vocês chamando aí 7 amigos Você vai tá conseguindo pegar aí mais 12 fragmentos de cubo Tá? Pra você tá trocando aí seus fragmentos, seus cubos Falta só 10 aqui pra eu conseguir pegar um cubo mágico Então eu vou tentar fazer isso aqui Tem um site, galera, que eu vou deixar na descrição aí Que você vai lá, coloca o seu ID E as pessoas vão usar o seu ID pra chamar de volta, né? Pessoa que tem conta inativa parada ao longo tempo Vai tá entrando e usando o seu ID E vai tá te dando aí as coisas Vou deixar aí na descrição ou no primeiro comentário fixado Bem, galera, então esses são os eventos Deixa eu ver que tá aceso ainda aqui Ah, missão de poder aqui Então esse aqui, galera, são os eventos Olha aí como ficou legal Sapatinho da Akimaster Calça E a camisa aí, ó Da Asas, beleza? Então, galera, esses são os vídeos Esses são os eventos de hoje, né? Deixa seu like aí pra fortalecer Tamo junto Meio dia, galera, tem um vídeo aí também Que eu vou tá liberando aqui no canal Fechou? Então é isso, moçada Valeu, tamo junto É nóis Fui! Fui!